Não, não, não. Ele acredita mais assim no autoestima que ele tem certeza e vai acontecer e pronto. Isso daí é um ponto que eu aprendi muito com ele. Acho que o segredo tá em você mentalizar. Mas eu cada vez mais acredito nisso, de mentalizar. E até semana passada eu tava lendo um livro dessa situação de, cara, mentaliza. E mentaliza. Ontem, por exemplo, eu tava com uma... Eu tô fazendo um festival sertanejo, que é aqui da Banjo do Goiás, que vai estrear. E aí chegou uma amiga minha, a Irma do Diego. Vou até falar o nome dela pra ela saber. A Irma do Diego, do Diego Arnaldo, a Ana, ela tava participando, ela passou da primeira fase. E aí ela chegou lá, eu cheguei lá pra gravar. Ela falou assim, ah, não vou passar, não. Eu falei pra ela, falei assim, como assim? Não, tem muita gente boa, não vou passar, não. Ah, e eu tava lendo muita situação. Eu já sou uma pessoa positiva, mas eu tava lendo muita situação e tô cada vez mais mentalizando. Falei assim, ah, não vai passar. Ela não vai passar. Porque ela já tava mentalizada que ela não ia passar. E aí depois eu até troquei uma ideia, falei com ela, mandei um textão lá que eu tenho, que eu mando, mandei, cara, não é assim. Acabei, você tem que mentalizar, mentaliza que eu vou passar. Ela já chegou derrotada. E você eu vejo muito positivo. Cara, mas sabe o que eu me peço? Mentalizando que eu faço. É massa, é massa. É decabei coach e tal. Eu nunca fiz, mas quero muito fazer esses treinamentos e tal. Eu fiz uma vez um treinamento de imersão com o Paulo Vieira, que é muito incrível, mas foi só isso que eu fiz. Eu vou estudar mais. Mas assim, desde sempre eu fui assim. Não é que a pessoa positiva, ela sempre é positiva, não sei o que. É que a pessoa positiva, que é no caso da gente, toda vez que um vou dar certo ou não, a gente combate isso, porque vem a gente também. E vem forte, irmão. Porque na primeira vez não derrubou, a outra vem mais forte pra tentar derrubar você. Só que aí o negócio acontece, cara. Eu vou dizer um negócio, é muito mais impossível, é muito mais impossível você dizer pro Renato, de cinco anos atrás, que você hoje ia ser o Renato Sertanegiro, que é amigo dos caras, que tá com a gente, que tá com a galera massa, que não sei o que, do que você dizer agora que você vai ser um Renato dono de uma empresa incrível, de marco. Agora a gente tá entendendo? Então se a gente chegou até aqui e saiu de onde saiu, não tem mais nada impossível não. Eu falei pro Caom, quando ele entrou na casa de vidro, eu tava em Miami, eu tava na Colômbia. O que eu tava estudando? Música, óbvio. Mas eu tava estudando o que? Mercado, cara. Como é que os caras fazem música? Como é que os caras... Como é que é o mercado de lá? Como é que são os shows? Como é que funciona a agenda? Como é que funciona isso? Então se eu tô inércio nisso, eu só penso nisso, eu só tô nisso, eu só tô nisso... Vocês trouxeram bastante coisa de lá, né? Nossa, a gente tem que trazer toda hora, pô. De onde você for, você vai... Tudo que você faz, eu direto é pra vocês. E aí, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanejeiro, vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify, Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, ó. Vocês vão ver essa capa aí, Renato Sertanejeiro Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist, que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanejeiro. Só as músicas mais tops, pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também, então fica muito fácil de você achar a minha playlist, então me sigam lá, me sigam lá. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanejeiro, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no código Prosa e se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas, fechou? É nóis! Tchau, obrigado!